Puxa logo, Vi Fica embaixo, Vigília É, fica embaixo Fica embaixo, ela sobe Passa, Vigília Vigília, passa a guarda Pressão no rosto dela, Vigília Vê dois, foi perfeito Estabiliza, Vi Vê dois pontos, pra mim era vantagem Pra mim foi vantagem, mas vê dois pontos Passa, Vi Vigília Tem que tirar o pé dela no bíceps Pega as costas Põe os ganchos, Vi Põe o gancho, Vigília Vigília Vigília, volta o gancho Vigília Pega, pega, pega Pega, Vigília Fecha teu triângulo Encaixa, Vigília Aê Pega, Vigília Agora pega Finaliza daí, Vigília Abraça a cabeça dela, Vigília Puxa a cabeça, Vigília Aê, puxa Puxa a cabeça Puta Vigília Vigília 4 a 0 pra você 4 a 0 Vigília Puxa de novo Puxa ela de novo Puxa Barriga, Vigília Aí, ó Vigília, isso Já estabiliza Pega as costas Ô, Vigília Tem que pôr o gancho Agora vai Puxa essa pegada Pode ir que pega Vai pra calça, Vigília Para o porquê, professor Puta que pariu Aí tu vai dar dois pontos Tava em golpe, professor Vigília Vai na perna dela logo Pega na perna Agora vai É na perna É na perna, Vigília Pega no joelho, Vigília É no joelho, Vigília É no joelho, Vigília Aê, Vigília Aí, ó Põe aberto Vigília Faz as pegadas Vigília Um minuto O Vigília Faz as pegadas O Vigília Faz as pegadas Faz as pegadas